Nos velhos tempos do sertão nordestino, na época do cangaço, onde quase sempre a justiça estava junto aos mais fortes e destemidos, uma família se viciada poderia ter os seus membros, principalmente mulheres, marcados pelo resto da sua existência. Dependendo das ações adiondas praticadas e diante dos rígidos códigos morais do sertão na época, se não houvesse algum membro do grupo familiar com disposição de buscar a reparação, buscar a vingança, a chaga desta família poderia ser muito pior. Consequentemente, a cortina de silêncio era ainda mais forte. Para vítimas e seus parentes continuarem tocando a vida em meio a muita dor e sangue derramado, um remédio muito comum era total negativo em comentar fatos e tentar buscar o esquecimento. Existiam exceções, foram os crimes mais sanguinários e bárbaros, praticados principalmente contra famílias inteiras, ou casos onde as serviças foram tão brutais, tão hediondas, que chamaram a atenção de toda a comunidade e agora estão registrados em muitos materiais produzidos sobre o tema. Outras exceções foram os raros relatos produzidos por jornalistas durante o período dos conflitos, mostrando a dor daquela gente que vivia nos rincões esquecidos e distantes do Brasil. Nos primeiros seis meses de 1931, o Brasil ainda sofria as consequências do golpe que havia implantado um novo regime político em outubro do ano anterior. Administrativamente, muitas mudanças ocorreram na estrutura e composição dos aparatos de segurança pública pelo país, tornando-os limitados por certo período de tempo em suas ações repressoras aos cangaceiros. Isso facilitou muito a vida dos bandoleiros errantes pelo sertão nordestino, principalmente do chefe Virgulindo Ferreira da Silva, o Lampião. Este grupo atuava principalmente nos sertões baianos, onde praticavam suas rotineiras rapinagens e as atrocidades não eram incomuns. Aparentemente, tantos foram os acontecimentos negativos naqueles primeiros meses de 1931 que o jornal A Noite do Rio de Janeiro enviou um correspondente e um fotógrafo para o cenário dos acontecimentos. O interessante é que, mesmo lendo várias páginas deste periódico, estranhamente não foi divulgado o nome do jornalista que realizou este trabalho. É dito apenas o apelido do fotógrafo, João Batatinha. Provavelmente, por questões de segurança, o nome do correspondente não foi divulgado. Os dois enviados do periódico Carioca seguiram no dia 20 de abril de 1931 pela estrada Corroçal que ligava as cidades baianas de Uauá e Senhor do Bom Fim, passando em vários locais que anteriormente haviam sido atacados pelo bando de cangaceiros de Lampião. Um dos primeiros relatos foi conseguido no lugar São Paulo, a cerca de 40 quilômetros de Uauá. Ali, Lampião buscou acertar contas com Manuel José Cardoso, conhecido como José Pequeno. Testemunhas comentaram que primeiramente escutaram o tropéu de cavalos, seguindo do som de chocalhos batendo e vozes gritando palavrões. Lampião, que estava na ocasião com óculos redondos e escuros, chegou com seus homens em galope largo. Cercaram sem demorar o sertanejo José Pequeno e lhe indagaram. Foi você quem avisou aos macacos a localização do bando daquele setor? Não, capitão. Fui eu não. Por favor. Independentemente dos rogos de inocência do homem e de sua mulher, Ana Cardoso, em meia hora eles foram despidos, amarrados e colocados no lombo de um animal sem sela. De fronte à capelinha do pequeno arruado, Lampião mandou seus homens trazerem todos que ali moravam. Se for necessário, baixe o caracete para ver o que faz com traidores. Logo, homens, mulheres e crianças estavam reunidos diante do casal despido e montado em um pangaré. Lampião foi logo anunciando. Vocês vão assistir uma coisa muito bonita. Ali diante de todos, sem nenhuma cerimônia, ele sangrou Manuel José Cardoso, enfiando com força seu grande punhal até o cabo, na parte do corpo que fica entre o ombro e o pescoço. Os gritos provocaram risos dos cangaceiros e choro entre os membros da pequena comunidade. Segundo o correspondente, a mulher Ana Cardoso ficou louca. Além desse espetáculo atroz, os cangaceiros mataram a tiros de pistola José Félix, que a pedido de José Pequeno foi a Uauá informar a polícia sobre o paradeiro de Lampião. Outro que foi atacado, sendo submetido a uma série de torturas, foi o coronel João Antônio Cardoso, o mais abastado do lugarejo. Nesta época, o jornal A Noite sempre trazia notícias relacionadas aos cangaceiros e, segundo foi publicado posteriormente, a reportagem sobre aqueles três ou quatro dias de passagem do Bande Lampião nas caatingas entre as cidades baianas de Uauá e Senhor do Bom Fim, obteve extrema repercussão no Rio de Janeiro, tanto que a reportagem foi bastante ampliada na revista Noite Ilustrada, com a publicação de uma grande quantidade de fotografias. Não podemos deixar de comentar que, por mais interessante que sejam estas reportagens produzidas em 1931, por mais fotografias apresentadas, não sabemos o quanto de veracidade realmente elas trazem. Não sabemos a história do profissional que foi aos locais e se as histórias transmitidas pelas pessoas entrevistadas relatavam a realidade dos fatos. Nem sabemos também o que ficou da tradição oral sobre estes episódios. Para esclarecer dúvidas, seria necessário mais pesquisas e um trabalho de campo muito mais amplo. empire. Era um ser humano.